Jorge, Nicole, sempre com uma variedade incrível, com ótimos preços, com facilidade pra você pagar e a gente vai começar a falar da linha Collor, que agora você tem armários que você fabrica, né Nicole? Exato, nós estamos fabricando armários também, tá? Esse armário da linha Collor é um armário agora por metro quadrado, a 189 o metro quadrado e os componentes internos já estão no preço, então o que é? Se você quiser mais prateleiras, se você quiser mais cavetas, não tem problema. É sob medida? É sob medida. Então é só você correr e aproveitar, porque aqui você com certeza vai montar o seu quarto. Precisa de casal ou de solteiro, você vai encontrar aquele imóvel que você realmente gosta e que combina aí com a sua cara e com a sua casa. Exato. Vamos falar de um lançamento? Vira pra cá, Cari. Vamos falar deste armário aqui, é novidade, né Nicole? Esse armário é novidade, é uma ideia que veio dos Estados Unidos, tá? É um armário fabricado pela Jorge Nicole, porta de correio, utilização de espaço total, tá? A partir de 249 o metro. Você ligando, o orçamentista vai até a sua casa, faz o projeto personalizado, exclusivo pra você, sem compromisso nenhum. Então é aquele carinho, aquele conforto pra você. E você tá vendo aí, você encontra móveis de madeira, ferro, ferro com madeira, tudo com extremo bom gosto, com qualidade e com preço pequeno, que é super importante. Vamos falar agora de um quarto de solteiro, que este aqui é um conjunto, né? Isso, o armário de três portas, a cama de solteiro e o criado mudo. Seis parcelas de R$ 149,90. Tem na curaco, azulão, caramelo, preto e satinê verde. Sabe o que mais? Você ganha o colchão de solteiro como brinde. Ah, é? Presente? Legal, né? Presente. E tem Jorge, Nicole, em vários lugares. Vou te passar um endereço. Avenida Conselheiro Carrão, 1635 no Carrão. Também tem nos shoppings Interlar, Aricandu, Valar Center, Casa Móvel, Interlar, Interlagos. O telefone 217-1000, 217-7000. É Jorge, Nicole, esperando por você. Aproveite.